Olá, meus amados! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lene Kohl, do Ser das Estrelas, e venho hoje informar e combinar com vocês umas mudanças na programação proposta inicialmente do Meditando com o Oráculo. Para entregar este conteúdo, assim como os demais conteúdos daqui do canal, vários tipos de ações são necessárias e leva muito mais tempo de preparação do que o próprio tempo de exibição do conteúdo em si. Considerando a rotina e a atual demanda, não está sendo tão fluido quanto eu gostaria de os encontros acontecerem três vezes na semana. Por isso, estamos ajustando a proposta para que eles aconteçam duas vezes. E buscando ficar mais equilibrado em intervalo entre os encontros, propomos que sejam as quartas e sábados, mantendo o mesmo horário. Conto com a compreensão e espero que este projeto esteja sendo contribuição para cada um de vocês, assim como também é para nós. Gratidão! Nos vemos no sábado! Sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve e ativa o sininho de notificação, para não perder nenhuma novidade.